A Guarda Municipal realizou o resgate de dois bebês em uma casa com condições insalubres. O caso aconteceu nesta quinta-feira, dia 2, no bairro Jardim São José, em Campinas. Após denúncia anônima, a equipe foi até uma residência e localizaram os bebês e os pais. O bebê mais velho tem um ano e oito meses e o mais novo apenas três meses. Os dois estavam sem água e sem comida na casa. Os moradores alegaram ter acionado o Conselho Tutelar, mas, de acordo com eles, o órgão não compareceu. A Defesa Civil acompanhou a ocorrência e constatou o risco de desabamento da casa, além de não possuir esgoto encanado. Os agentes levaram os bebês e a mãe para o hospital da mulher da Unicamp, onde receberam atendimento. A Gama relatou a suspeita de que o bebê mais velho foi abusado sexualmente e o crime teria acontecido há três meses. A mãe afirmou que o suspeito seria o primo do marido dela, mas, de acordo com ela, o homem já teria ido embora. O caso foi encaminhado para a 2ª Delegacia Seccional de Campinas e a polícia vai apurar as suspeitas. Segundo informações, a Prefeitura de Campinas informou que está oferecendo abrigo municipal à família. Nayara Lourenço para a Rede Todo Dia.